Oi gente, bom dia! Vamos para mais um vídeo, mais um dia graças a Deus. E hoje em especial quero desejar uma feliz Páscoa a todos, que Deus abençoe vocês e a família de cada um. Estava aqui já me organizando para ir para o almoço da família Dantas, como sempre. Hoje vamos ter o almoço no domingo. Aí estava preparando a salada, já fiz, já me arrumei e vamos subir para lá agora. E antes deixa eu mostrar aqui uma coisa a vocês que eu disse que ia mostrar e como eu já vou comer hoje, vou mostrar agora. Já estou aqui com a bacia de salada na mão, já está pronto. Aí vamos para o almoço e hoje eu já vou aproveitar a minha sobremesa. Vocês viram no vídeo anterior que eu disse que mãe me deu um ovo de Páscoa esse ano. A bichinha de mãe tenta me dar assim tudo. Olha que bichão! Ganhei de mãe o ovo de Páscoa. Aí o quê? Vamos almoçar para quando chegar ter a sobremesa. E hoje consegui dar um ovo de Páscoa ao meu esposo. O gato surpreende ele, né? Porque todos os anos é ele que me dá e hoje eu consegui pegá-lo. Não gravei porque tem momentos assim que eu gosto de ter só para a gente, sabe? Por mais simples que seja, eu acho que se eu estivesse gravando, filmando, o sentimento, a emoção ia ser diferente. Aí eu preferi ter só o momento para a gente, mas não gravei. Chorei, galera, você está doido. Agradecer uma lagmanzinha. Fiquei um pouco emocionada. O ovo ficou emocionado. Porque a correria do dia a dia eu não consegui dar o ovo, né? Não consegui, mas ganhei. Nós vamos comer junto e vai ser só o ovo. É de nós dois. E eu mandei o que eu queria dar, né? Só encontrava na cidade. Foi bem difícil até na cidade, minha gente. Para encontrar, meu amigo enfrentou filho e tudo. Mas conseguiu chegar aqui o ovo, graças a Deus. Aí fiz a surpresa, amor. E ele sempre me surpreende. Todos os anos me dão ovo. Aí esse ano eu disse, não, esse ano é minha vez, olha. Aí deu um pouco errado o dele para dar certo o meu, graças a Deus. E é isso, gente. Olha, vamos aproveitar o de mãe e o de amor. Eu dei uma caixinha bem bonitinha a ele. Aí depois nós vamos comer durante a semana toda ovo de Páscoa. É muito bom também. Vamos lá para o almoço. Olha, esse daqui foi o que eu dei a Alain. Fiz bilhetinho aqui e tudo. Fiz a surpresa. Peguei ele de surpresa, minha gente. Foi bom demais. É bom ter momentos assim. Já estou aqui na organização das panelas. Que sempre é eu que coloco as coléias, as coisas. E olha o macarrão que já trouxe hoje, minha gente. Que poder. Falta o arroz ainda. Isaia Zendoria com o macarrão de dia. Desolvimos fazer porque hoje é Páscoa, né? Como é Páscoa hoje. Aí eu já disse, olha, eu fiz um ovo de Páscoa. Ela faz ovo para revender também ovo de Páscoa. Ela ficou encarregada de fazer a sobremesa. Aí ela disse que fez um ovo de Páscoa. Ela quem fazia o macarrão, aí passou para nós. Eles trocaram hoje. Para ela trazer a sobremesa e já Isaiaz o macarrão. Pela cara, tá? Delícia. Espia o macarrão que já trouxe, Matilde. Olha, graças a Deus. Do chique. Essa daí é a famosa macarrão nada. Espia. Chegou com o arroz. O arroz de có. Desde quando eu namorava com a Lela, disse que ia fazer para eu comer ele puro. Só com carne na casa dela. Até hoje eu espero. Olha, ela corre. Olha a Tuia babando. Marisa adora. Vou estar aqui com ela brincando. Ela chuta com o pé esquerdo. Isaiaz também. Olha. E ela chuta e não está nem aí. Olha. Agora gosta, minha gente. Está já falando. Cada dia é mais linda. Conversa aqui só. Olha a carreira. Ela bota o bracinho para trás. Ela já era. É. Agora gosta de andar assim. Ô, bicha boa. Cuide que você é para comer ovo de Páscoa, vinte. Eita. Está linda. A Marisa adora. Todo mundo disputa. Para cada um ficar um pouquinho com ela. Olha, minha gente. Todo mundo já chegou, já está aqui reunido. E nem chegou com bala de ovo hoje. Uma cesta cheia de ovos de Páscoa. Minha gente, hoje meu prato saiu totalmente do tamanho dos meus pratos. Saiu fora do controle. Saiu fora do controle. As delícias de hoje. Pirão de galinha hoje, né, amor? O melhor almoço do mundo. O almoço família Dantas. Cara, está incrível demais. O pessoal está ali colocando as comidas. O almoço deles bala no jantos. Meu companheiro está aqui, olha, do lado. De casa, de mesa. De casa, de mesa. Todo mundo está almoçando. Não é para a pessoa experimentar isso sozinho. Não é? Para depois, olha, descobrir ali o segredo da cesta dos ovos de neve. Mesmo de bucho cheio, mesmo depois do almoço. Vou fazer caldo de cana. Depois dos ovos de Páscoa, ainda deixaram um espacinho, olha, para o caldo de cana. Na casa de Alain. Vou estar aqui tirando a cana para ir lá para casa fazer o caldo. Olha o tamanho dessas aqui, olha. Vixe Maria. Essa aqui é a famosa cana caiu, irmão. Agora aqui é cana. Chega, Isaia, vim. Isaia, põe-se embora, mas Cid. Vixe, quem é que vai me ajudar aqui, então? Já, 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 deixa eu chamar. Se o poder de cor arrasta numa cana. Nem combina com a tua arrasta numa cana, amor. Ah, mas o caldo é tão bom que combina. As crianças já desceram, levando uma cana. Aí está com a Yelou aqui, olha. Parte do pessoal teve que ir embora para casa. Nem foi cuidar nos bolos. Vamos ver quem vai aparecer para tomar o caldo. Quando estiver pronto, aparece. Olha, o menino está brincando de bola. Cuidado dos meus vasos, hein? É o meu ponto de dizer, quebra meus vasos. Quebra meus vasos. Amor, vai cortar aqui a cana para rapar. Agora é gorda. Oxe, mãe, você não vai entrar não ali, viu? Vixe, que lapa. Que lapa de cana. Se é cana ou é bambu, cara? É. Vixe, Mari, a bicha é boa, hein? Vai dar cinco litros de caldo. Agora vai aos raspadores de cana. Adianta ali todo, todo. E olha, com a aqui, botou a mão na cana. A união é para rapar. E está rapando mandioca, Ecol? Que nem quer estar rapando mandioca. Não, mandioca é mesmo a olhada. A família unida, ligeirinho, termina a porra. Agora se for só eu sozinho, eu vou rapar duas. Não, só por isso. Olha, quem não toma caldo de cana tem o privilégio de ficar aqui, como eu, na rede. Eu não tomo caldo de cana, eu não preciso trabalhar para tomar. Eita, isso é só aqui, olha, de boa. Olha, as crianças já trabalharam, já trouxeram a cana e os outros estão ali rapando a cana. Olha, quem veio trabalhar para tomar um copo de caldo? Está trabalhando, se balançando na rede. Eu estou preocupada aqui, não estou nem aí. Eu tenho a família, a família quem resolve aí, olha, quando fizer o caldo do ponto é que eu vou. O C é que faz, olha, Tain. É, eu tenho o caldo do ponto é que eu vou, estou nem aí. Estou velhinho. E é exigindo gelar ainda. Está aí vendo, minha gente? Tem o pão. Olha, amor, já começou ali a moer a cana. O caldo já está saindo, fresquinho. A primeira jarra saiu, o jantar aqui botando um gelinho. Olha. Vamos continuar ali, terminando o resto. Márcio chegou, olha, se espaiou ali, todo mundo quer ficar na rede. Olha a quentura que está hoje, a falta de coragem. E aí, Tain, está doce o caldo? Está gostoso, isso? E esse daí? Está faltando um bolo de mané. Eita. É nem que quer. Todo mundo tomando os caldinhos agora. Olha quem teve a sorte de aparecer só na hora que o caldo está na jarra. Eu botei o caldo de cana. Mas nas outras vezes eu estava partindo só direto, porque eu estava ocupado agora. Chegou na hora do caldinho. Já tomaram o caldo, olha qual aqui. Matilde está desse lado. Alan foi jogar a bola e peguei e subi para aqui, para a casa de Matilde. Fiquei nada, só em casa. Aí, minha gente. Voltamos as cadeiras aqui de frente da rua e estamos aqui hoje, só de boa. Gente, acabei de chegar em casa. Vocês viram que deu uma chuvinha, né? Aí, estávamos todos sentados lá na frente da casa da minha sogra. De repente, veio a chuva, graças a Deus, para dar uma aliviada na quentura que estava por aqui, viu? Já está, ó, escurecendo. Vim para casa. Alan foi jogar a bola. Aí, eu resolvi nem ficar em casa só hoje. Aí, fui ficar lá na casa da minha sogra com as meninas depois do caldo de cana. E é isso, gente. Eu vou encerrar meu vídeo por aqui. Muito obrigada a quem acompanhou mais um vídeo. Fiquem com Deus e espero vocês no próximo vídeo. Lembrem-se de deixar aí o joinha no vídeo. Um cheiro bem grande.